Olha o motivo aí da falta de água na cidade de Ohio, gente. Pessoa cobrando e o Pia Notícias está aqui ao vivo, já mostrando aqui as imagens. O arco feio, danado aqui. Olha lá o tom que estourou. Estourou. Nesse momento delicado a situação aqui. Olha lá aqui com o diretor. Carlão, é o motivo, Carlão, da falta de água aqui no centro da cidade de Floriano. Bom dia, meu amigo Carlos Irã. Nós estamos aqui em frente à prática do Dr. Sebastião Martins, certo? Foi esse vazamento com a rede de cimento amianto. Essa, a parte baixa da cidade, essa parte do centro, ainda é cimento amianto, certo? Tem uma rede de cimento amianto que na época não foi feita a substituição. E ela rompeu, certo? E nós estamos fazendo aqui agora a correção do vazamento. E daqui mais ou menos uma hora e meia o sistema já vai estar funcionando. São agora, precisamente, eu acho que até mais tarde, umas nove e meia, dez horas, o sistema está em funcionamento. Então, o motivo da falta de água na cidade nesse momento é isso aqui, né? Corretamente, mas nós só estamos, meu amigo Carlos Irã, na parte baixa da cidade. A outra parte da cidade está totalmente sendo abastecida. Conjunto Pedro Simplice, Campo Velho, Planalto de Sambaíba, Erdo Pacheco, toda aquela região está sendo abastecida. Agora, também, a parte da Sambaíba, Planalto de Sambaíba, Iacho Fundo, toda essa região está sendo abastecida. Como as outras partes também, que são abastecidas através de pontos. Essa região está toda abastecida normal. Nós estamos só com a parte baixa da cidade desligada. Você acredita que até 11 horas já deve estar reduzido o problema? Exatamente, eu quero antes, né? A previsão é para ser antes. Mas para tardar umas dez horas, nós só estamos com o sistema em funcionamento. Muito obrigado, Carlão. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. É o Carlão, para o portal. E é o notícias aqui. A Praça do Brasil é aquilo de frente à Praça do Poço, Sebastião Amar.